Então galerinha, parei aqui no topo da serra aqui ó, tem uma lanchonete aqui chamada Recanto da Cascada Vamos conhecer um pouquinho ali pra ver Então galerinha, olha aí a vista, show de bola hein A casa lá embaixo Minas Gerais, Estado de Minas Aqui o Recanto da Cascada hein A lanchonete fica bem nas margens aqui da BR Então galera, essa BR aqui é 381 Ela vai até na cidade de João Molevate E João Molevate pra lá é a 262 Olha que serra bacana, lindo hein Cara que vende os melhores queijos hein Região aqui, show de bola Fabricado ali ó Fazendo deles aí embaixo Galerinha, aqui no Recanto da Cascada aqui ó O lugar do queijo Cafézinho com queijo Ó a vista É feito lá embaixo, naquela casinha branca lá Esse queijo Aqui nas margens da marginal 381 Salve de bola hein Passando aqui pela cidade de Nova União Aqui no Estado Minas Gerais Minas Gerais